Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kurama, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Botei Drift Games E dessa vez galera, eu vim ensinar pra vocês como ter uma mira e uma câmera maravilhosa Um GTA 5 e ainda ter muito mais potência no seu carro Com uma coisa que você nunca imaginou ou quem já imaginou vai ficar surpreso porque realmente ajuda Então, o negócio é o seguinte, a gente vai fazer duas modificações no controle Bom, como vocês podem ver aí aqui no jogo, o esquema é o seguinte Você vai vir até acessibilidade, daí você vai vir até atribuições de botões Daí depois você vai na opção habilitar atribuições de botões personalizadas Daí você vai e você vai fazer o seguinte Onde tá L1 você vai pôr L2, onde tá R1 você vai pôr R2 e automaticamente os dois de baixo vão se modificar Qual que é o esquema desse lance aqui? O R2 serve pra acelerar e o L2 serve pra frear Pra você não ter problema de potência, porque o gatilho você tem que apertar ele até o final E alguns controles como já estão mais velhos ou mais desgastados ou até controles novos Vem com problemas de você apertar o gatilho inteiro e você não conseguir total potência do carro no Drift no GTA 5 Então pra você não perder potência, a gente modifica isso aqui, que é o que eu jogo Pra mim poder ter total potência num único botão sem seu gatilho, tá entendendo? Então o R1 é o meu acelerador e o L1 é o meu freio Eu só inverti os dois de trás do gatilho pros dois da frente E assim os dois da frente viraram os dois de trás Bom, pra você fazer o control freak, como assim dizendo, você vai precisar de 4 moedas de 10 centavos Como eu coloquei aqui 4 ou 3, dependendo da altura, ou até 2, dependendo da altura que você achar melhor e mais confortável Eu, no caso, eu fiz com 3, tá nesse exemplo aqui que eu até envolvi... Opa, foca Foca a câmera É, a câmera... Aí, focou Eu fiz aí, ó, com... Desse lado aqui eu fiz com apenas 3, aqui também só tem 3 Se você colocar 4, fica bem alto Eu já recomendei pra alguns amigos meus, eles não gostaram muito porque ficou muito alto Você vai simplesmente pegar o seu controle Vai colocar as 4 moedas em cima do seu analógico E você vai envolver com fita isolante Não recomendo fazer com fita adesiva, que nem eu fiz aqui Eu recomendo você fazer com fita isolante porque fica bem melhor de... Eu recomendo fazer com fita isolante pois fica da cor do controle, fica bem melhor E fica mais agradável também, e não solta, tá entendendo? Então eu aconselho você a fazer logo nos dois pra você não precisar ficar tirando um e colocando no outro E aí...